Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, vamos conversar aqui um pouquinho hoje sobre a nova atualização do Overwatch que a gente teve ontem dia 10. Além do evento de Halloween, a gente teve algumas modificações no Overwatch em questão de jogabilidade. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar das Ultimates do Overwatch. Isso aqui galera, pra você não confundir, é do servidor oficial. Já tá no servidor oficial. Depois eu vou falar de uma atualização que tá no PTR, então não confundam. Vamos lá. Servidor oficial, mudança nas Ultimates. Todas as Ultimates do jogo foram nerfadas. Bom, como assim, Ait? Me explica melhor. Bom, você lembra antes quando você tinha o Ultimate carregado e você usava esse Ultimate, só que alguém cancelava ele e você morria? Antes de soltar toda a habilidade, antes de fazer a animação completa, você usava o Ultimate, alguém te matava no meio da animação, aí você voltava com 80% do Ult. Você perdia, sei lá, 20%, 30% do Ult. Pois é, a Blizzard tirou isso e agora não tem mais essa. Se você clicar no Ultimate, você perde ela automaticamente. Olha só, eu vou me matar aqui ó, e vou usar o Ultimate. Vocês viram que foi automático pra ele perder o Ultimate? Eu acho que não deu pra ver direito. Bom, eu vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês galera. Olha só quando eu clicar no Q. Eu vou perder o Ultimate exatamente na hora que eu clicar. Na hora que ele começar a animação. Antes você perdia aos poucos. Olha só, exatamente ó, eu comecei a fazer, já foi pra 0%. Então se você morrer agora, enquanto você usa a habilidade, enquanto você está na animação, você perde o Ultimate inteiro e paciência. Então utilize com sabedoria seu Ultimate. E você que tá jogando contra uma pessoa que vai usar o Ultimate, tenta cancelar que vai dar muito certo, o cara vai perder o Ultimate. Bom galera, agora eu tô aqui no PTR, e a gente vai mostrar o buff que a Mercy recebeu. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o Jeff Woodman disse que a Mercy receberia novas modificações? Que aquilo não seria definitivo? Pois é, e já aconteceu, aconteceu bem rápido até. Então eu vou pegar o Ultimate aqui rapidão, e já volto a explicar pra vocês o que aconteceu com a Mercy. Bom, olha só galera, eu tô aqui com o Ultimate já, e eu vou mostrar pra vocês o que mudou, tá? Eu quero que os bots morram juntos. Bom, basicamente, eles criaram uma nova mecânica agora pra Valkyria. Isso é muito bom, e eu vou mostrar pra vocês. Ó, vai morrer os dois bots, e olha o que que acontece quando eu uso o meu Ultimate. Eu recebo duas cargas de Revive, ó, eu revivo 1 e revivo 2. E depois volta pra 30 segundos. Ou seja, o tempo do Revive da Mercy vai continuar 30 segundos, Porém, quando você usa o Valkyria, agora você ganha duas cargas de Revive a mais. Bom, então basicamente, a Blizzard fez com que, você usando o seu Ultimate, você reseta de novo o seu Revive, E ainda ganha mais uma carga. Entendeu? Ó, continua 30 segundos, mas se eu usasse o Ultimate agora, por exemplo, Eu poderia reviver esse cara do lado, que já teria resetado o Revive, E eu teria ainda mais uma carga. Então, meio que continua a mesma coisa que antes, Só que você não precisa esperar os 10 segundos que era. Entendeu? Agora você, utilizando o seu Ultimate, você automaticamente pode reviver mais duas pessoas, Mais aquela que você reviveu antes de usar o Ultimate. Então agora você tem de certeza 3 Revives, e continua ficando 30 segundos. Mas, pelo menos você tem 3 Revives. Antes era, você Ulta, não tem Reset, não tem 10 segundos, é 30, 30, 30, e ferrou. Bom, agora eu achei mais viável, eu acho que eles conseguiram balancear um pouquinho melhor. Mas, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você gostou dessa nova mudança, Ou se você gostava de antes, bom, comenta aí, e vamos debater junto nos comentários. Se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, E ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Aqui quem falou com vocês foi o Aite, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Cus Legendas por TIAGO ANDERSON